Oi, meu nome é Viviane Umbut, sou atleta de natação e maratona aquática, atleta olímpica. E normalmente a gente faz um circuito de 4 ou 5 voltas e a cada volta a gente para para hidratar. Então o nosso treinador está lá com a garrafinha, a gente para, toma ali rapidinho uma água isotônico e segue nadando. E a nossa orientação a gente respira para frente para conseguir visualizar a boia e aí não se perder no caminho.